Voltamos, 22 anos da menina Yoshi. No ano passado foi polêmico, eu vi, eu vi vocês comentando. A minha amiga deu em cima de mim. Cara, ao contrário do menino Yoshi, a menina Yoshi tem muita sorte na vida dela. É bizarro. Vamos continuar, vamos ver o que a gente vai ter hoje pela frente. Com 22 anos começando agora, já deixa o like, comenta alguma coisa e vem embora. Vem comigo, vem comigo. Ok, estamos aparentemente no cinema e temos aqui dois filmes para escolher. Um de comédia, outro de terror. Levando em consideração que estamos perto do Halloween, vamos de terror. Ah, vai ela. Chegou ali, está assistindo o filme sozinha. Ah, está de sacanagem. Não. Mano, ela é muito monstro. Ela simplesmente deu um chute no monstro que saiu da tela. E vamos para o 23º aniversário da Yoshi. Ok. É ela? Mano. Olha o guardinha lá. Ela quer impressionar o guardinha? O guardinha, o salva-vidas? Ela gostou do salva-vidas? Como assim? O que está acontecendo aqui, família? Tá, ela se aproximou do salva-vidas. Bom, se ela quer... Espera aí, deixa eu me arrumar aqui que é um momento tenso. Vamos lá, pela história. Ela gostou do salva-vidas. Ela quer tentar chamar a atenção dele de alguma forma. Vamos fingir aqui que estamos nos afogando. É isso. Acho que funcionou. É, funcionou. Meu Deus. Eu acho que funcionou até demais. Será que ela vai namorar e salva-vidas? Ou só foi, tipo, uma salvada de vida mesmo? Vamos descobrir agora. 24 anos. Já é outra história. Olha... Ih, rapaz. Pera aí. Pera aí. Tá pegando fogo aqui. Simplesmente a amiga que deu em cima de mim e o salva-vidas. Ok. Eu posso estudar ou comer um pouco de bolo. Mano, como é que eu vou estudar com essas duas pessoas dentro do meu quarto? Vamos comer um pouco de bolo. Esse eu acho que não é um bolo normal, não. Meu Deus do céu. O que eu fiz com a menina, mano? O que eu fiz com a menina? Ela claramente não está sóbria. Tem um gato preto que ela está enxergando como se fosse um lixo. Ou um lixo que ela está enxergando como se fosse um gato. Meu pai amado. Ah! Ok. Não vamos comer o bolo. Pronto. Sem bolo. Vamos estudar. Gente. Vocês estão malucos com essa ideia de comer bolo? Vamos estudar aqui. A parada é estudar. Uhul! Ah, deu certo, viu? Fica a lição. 25 anos. Estamos nos formando, acho que, na faculdade, né? Com certeza. Aí, o escudo já passou. Você lembra tudo que você aprendeu aqui? Eu posso responder yes? Ou, tipo assim, me dá isso aqui logo. Ah, claro que eu lembro, mano. Nossa, ele fez uma pergunta ali que eu nem sei o que que é, mano. Eu vou botar menos 3. Não era menos 3. Olha, agora ela veio com a cabeça erguida. Eu acho que estava bugado antes, mano. Sim. Ok. Vamos responder aqui 3i. Me informei. Uhul! Me informei. É isso. Caramba. Ninguém segura. Vamos com 26 anos. Nossa, doei o ursinho dela, velho. O que ela está procurando? Ela tinha alguma prova ali que eu não consegui ver o que que era. Espera aí. Vamos com roupa... Ok. Eu acho que era... Será que é para tirar a carteira? É isso? Eu acho que é isso mesmo. Uhul! Bom, aparentemente tiramos a carteira. Agora estamos motorizados. Ninguém segura. Tem uma placa de stop. Continua indo ou stop? Stop, né, mano? Tem que parar. Olha, eu posso ultrapassar o busão. Busão escolar. Me parece ser, né? Ou vamos guardar, né, mano? Busão escolar tem preferência. Aqui está pegando criança. Ih, chegou alguém aqui. Um Zé. Para encher meu saco. Eu posso parar do lado para ele passar ou então acelerar o carro. Cara, vamos parar do lado para ele passar? Uhul! Bem feito. Estava enchendo o saco. Tá. E eu acho que eu tirei minha carteira de vez. Ok. Ela está procurando trabalho. Temos aqui como bombeira ou então... É uma profissão. Vocês entenderam. Firefighter. Vai virar bombeira. Chama o bombeiro. Chama o bombeiro. Vamos apagar o fogo por aí. Ah, ficou bonitinho. Esquece. Uhul! E agora a gente toma esse rumo da vida. Se a gente fosse para outro job, a gente iria para o outro lado, né? Eu não faço ideia. Nem quero saber o que ia acontecer. Sai da frente. Sai da frente. Vamos salvar ele aqui. Cara, será que a gente... Se joga para salvar ele? Vamos ver. Vamos ver. Só pega, só pega o bichinho. É um gatinho. Boa! Conseguimos salvar o gatinho. Tá aí, Yoshi, prestando... Uhul! Serviço para a comunidade, né, mano? Estamos mais uma vez aqui prestando serviço à comunidade. Salvando a vida de uma pessoa. Você está pegando fogo no apartamento dela? Ai, meu Deus do céu. Salvar ela ou é muito tarde? Vamos parar para pensar, mas não posso demorar muito aqui. Se eu for salvar ela, provavelmente vai morrer todo mundo. Se eu for salvar só ele, pelo menos a gente sai com uma pessoa viva. Duas, porque ela também conta. Não, eu apertei errado! Eu apertei errado. Estava certo. Eu apertei errado sem querer. É muito tarde. Pronto. Pelo menos uma vida salva e o cara do gatinho. Esse cara tem problema. Ele está com um azar terrível. Salvamos o gatinho dele, agora salvamos ele. Mas não deu para salvar a menina. Não sei se era a esposa dele, alguma coisa do tipo... Uhul! Mentira que a minha amiga que deu em cima de mim está trabalhando também como bombeira. Ligaram para ela e falaram que o pai dela foi... Não! Meu pai faleceu. Mas temos um jeito como arrumar isso. A gente vai ter que tomar café com ele. A gente vai provavelmente salvar ele durante o café. Vamos descobrir agora. Ok, vamos comer com ele. Pai, vamos tomar um cafezinho aqui de boas. Fez um baconzão aqui gostoso, um ovinho frito. Nossa, porque eu cheguei atrasado, um amigo meu de trabalho se machucou e a gente foi demitido. Tá bom, porque o pai faleceu. Só que agora a gente não é mais bombeiro. Mano, que tenso. Novamente nosso quarto, só que agora desempregado. Começou a dar um terremoto aparentemente. As perninhas, mano. Tá tremendo. Meu Deus. Esconder embaixo da mesa. Vai para baixo da mesa. Deu certo. Conseguimos nos salvar, velho. A gente vai para 32 anos e a gente vai continuar no próximo episódio. Por quê? Essa decisão é importante. A gente pode tomar dois rumos aqui na nossa vida. Fiquem ligados que a gente vai voltar mais com a história dessa menina que agora acabou de ser demitida e está desempregada. Mas é uma boa moça. Convenhamos, teve muita sorte na vida até agora. Tamo junto e até o próximo vídeo.